Alfredo Neto, meu querido, venha! Praça gostosa para se divertir no finalzinho da tarde com crianças, brinquedos bons, de qualidade, para trabalhadores, adultos, puderem se divertir com as crianças, ter um momento de lazer, descontração, não ficar só dentro de casa, depois de uma época de pandemia. O problema é que locais como esse, em vários pontos de Três Lagos, têm sido invadidos por usuários de entorpecentes e também por traficantes. Qual foi o motivo da briga de vocês? É pilanta, é pilanta, tá? Fala para ele pegar o algemado, que eu vou matar ele, é algemado, fala para ele. Traficantes esses que praticamente dominam a área, como a Praça da Rodoviária, a Praça da Bíblia e também a Praça do Alvorada, as margens do Cristo Redentor na entrada da cidade. Praça como essa, aqui no Jardim Nova Europa, acaba tendo como referência aí o único ponto de distração, de descontração para as famílias que passam o dia inteiro trabalhando e buscam um lugar para poder distrair com os filhos. Só que locais como esse, a cada dia, têm sido invadidos por usuários de entorpecentes. É o que aconteceu ontem, aqui no Nova Europa. Policiais militares faziam rondas pelo bairro quando avistaram dois homens em cima daquela casinha do escorregador, onde as crianças costumam brincar, por volta das 10 da manhã. Os dois não se importaram com o horário e nem com a possibilidade de crianças estarem no local para fazer o uso de entorpecentes. Havia dois cigarros de maconha, um já consumido e o outro por consumir. E também uma trouxinha de maconha, além de materiais para fazer outros cigarros de maconha. Um homem de 18 anos confessou que era o dono da droga e disse para os policiais que teria convidado o amigo para vir até esse local para consumir entorpecentes. O outro disse que é usuário de entorpecentes, está fazendo tratamento para parar de usar drogas, mas que teria vindo com o colega para não deixá-lo sozinho. Os dois foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados. Um por uso de entorpecentes em via pública e o outro por tráfico de drogas, só que sem a devida negociação, sem fins lucrativos para consumo pessoal e oferecer para terceiro. O homem de 18 anos vai responder o processo em liberdade, que pode ser pena de multa de R$ 700 até R$ 1.800 e também uma detenção de um ano a três anos em regime fechado, caso condenado.